Vem sentir Vem também aprender a sorrir Vem depositar tudo aos pés de Deus Que te enviará bênção e poder Se tu és o herdeiro do bem E o inimigo quer te estiranar Usa forças definas Dois céus e verdades Que, meu Deus, eu nem creio Foi por nós O que Deus fez O que fez Podes crer que ele volta outra vez Porque perto está tudo a se cumprir Venha sem achar Deus quer te ouvir Quer te ouvir Quer também Quer também Te dizer Que ele sempre de amor Pra valer Que jamais negará Sua paz Só assim Tu vereis Que Jesus satisfaz Ouvir Que Jesus satisfaz É tudo! J Nation assim Obrigado.